Por que escolher a maquiagem certa para sua cliente é um dos motivos para o maquiador ter muito sucesso? Bom, já dizendo, reforçando aquilo que a gente falou no início dessa aula, fazer a maquiagem certa a gente garante que a cliente saia falando bem, que a cliente saia feliz e satisfeita da nossa cadeira, que a cliente faça um boca a boca positivo sobre o nosso trabalho, indique novas clientes para a gente. E também a gente fica com a sensação de dever cumprido, né? Putz, fiz o melhor para a minha cliente, fiz o meu trabalho, posso colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque eu dei o meu melhor. E eu acho que um dos fatores que trazem muito sucesso para o maquiador profissional é quando ele tem a humildade de reconhecer os erros. E eu sempre falo para os meus alunos, sempre depois de um atendimento, analisa aquele atendimento e pensa, o que eu poderia ter feito melhor naquele atendimento, né? O que que, de repente, eu deixei de fazer e que eu poderia ter feito? Essa é uma análise muito, muito, muito importante que a gente sempre deve fazer após cada um dos nossos atendimentos. O Marcelo está falando aqui, no meu caso, já aconteceu que disseram que eu estava passando uma cantada na esposa dizendo que eu dizia que ela ia ficar maravilhosa. É cada uma, né, Marcelo? Mas até isso, você acredita? Até isso a gente tem que ter cuidado, né? Porque as pessoas podem interpretar mal aquilo. Porque, realmente, quando a gente fala para a gente, nossa, você vai ficar maravilhosa, você vai ficar linda. É importante falar isso para a cliente, porque a gente passa mais segurança para ela, a gente deixa ela mais calma. Porque elas ficam duras, né? Quando elas estão na cadeira do maquiador com medo de sair com uma maquiagem que elas não vão gostar. Então, quando a gente fica falando isso, reforçando isso o tempo inteiro, é importante, porque aí elas sentem, elas acreditam que quando elas se olharem no espelho, elas vão realmente se ver maravilhosas. E aí E aí E aí E aí E aí